Você é um dos artistas que assumiu o seu amor por pessoas do mesmo sexo, vamos falar assim. Mas isso é uma artista de rara no Brasil. Mesmo entre atores, a gente vê que é difícil. Muitos atores da Globo se recusam a falar isso. Jogadores de futebol não falam porque tem um jogador de vôlei que assumiu. Por que é tão difícil falar isso? Paulinho, você falou de um jeito que parecia o meu trisavô falando um amor de pessoas do mesmo sexo. Por que é tão difícil no Brasil isso aí? Por que é um país muito preconceito? Não, mas aí vocês estão falando de atores da TV Globo. Atores em geral. Ator da TV Globo não pode assumir. Você vai contar nos dedos os que você sabe assim, de fora. Não pode ficar mal na foto e é posto na geladeira. Então tem uma questão de mercado, uma questão profissional que impede isso. Pelo preconceito. Pelo preconceito. Agora, o Brasil é muito engraçado, né? Porque é um país que se diz tão liberal, tão, né? Tudo pode. As mulheres não podem fazer topless. No carnaval elas estão nuas, com os penteiros pintados de vermelho, de dourado, de não sei o quê. E uma mulher não pode fazer um topless. É muito engraçado. E usam aquele... Como é que chama? Aquilo... Nada. G-string? Como é que chama? Esse maiô que você põe lá atrás na praia usa-se aqui. Fio dental. O fio dental é nudezco. É um escandaloso, né? Agora, te ouvindo, dá a impressão que você veio já totalmente resolvido pro mundo, assim. Não, não vi não, apenei. Você saiu de Bela Vista, interior do Mato Grosso, anos 50, 60. Não, de Bela Vista eu saí com dois aninhos. Com dois anos, tá. Você foi pro Rio de Janeiro, primeiro. Não, moramos na Bahia, moramos em Recife, moramos em São Paulo. Meu pai era militar e vivia viajando. Em algum momento você deve ter tido uma grande crise, você deve ter passado por conflitos, você deve ter tido medos de... Sim, claro. Eu queria que você contasse... Claro, tive tudo isso. Essa sua descoberta, essa sua... Eu pedia pra Deus me matar e não me deixar ser homossexual. Em que faz isso? Em que época? Ah, isso... Olha, Marília, eu sempre notei que eu era diferente. Mas o que? Você tá falando da sua adolescência, por exemplo? Minha adolescência, minha adolescência. Que dá esse medo louco. Sim, minha adolescência. Eu tinha... Eu, em Campo Grande, tinha um... Uma bicha louca, uma... Que passava assim na rua, as pessoas só faltavam jogar... Geni, né? E, quer dizer, eu não sabia se era aquilo, mas eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente, que eu prestava atenção nos rapazes. Eu prestava atenção. Não que eu quisesse ou que eu fosse, não fazia nada. Mas eu prestava atenção e eu temia. Quando eu fui pra Brasília, então, com... Porque passei pelo quartel e não aconteceu nada. Aconteceu, sim, um... Um amor platônico. Mas nós não nos tocamos com 17 anos. Até que um dia, porque o meu pavor era tal daquilo, até que um dia, à noite, o nosso alojamento era do lado de fora do quartel e tinha dois andares e tinha uma beirada, assim, da varanda em cima. Muito calor, eu não consegui dormir, levantei e dei de cara com a seguinte imagem. Um, dois remadores, másculos, um sentado e o outro no meio das pernas dele, abraçados. E eu vi, Marília, que existia uma coisa ali que transcendia o sexo. Era uma coisa que eu vi de amor. Eu não sabia que isso existia. Entre homens? Entre homens. Nem entre mulheres. Digo, nem entre homem e mulher. Eu nunca tinha visto isso. Eu vi... Com 17 anos. Com 17 anos. Mas o amor é um grande tabu, né? A bem da verdade. Sim, mas nesse momento... Eu disse, meu Deus, não é nada do que eu imaginava. É possível uma outra coisa que não é o que eu imaginava. Então, alguma coisa dentro de mim, assim, relaxou com relação ao assunto. E eu passei a admitir a possibilidade. Mas eu disse assim, mas eu não vou fazer só por fazer. Eu quero fazer o dia que eu sinta isso que eu vi, sabe? Isso que eu percebi. O dia que eu percebi, que eu sentir isso que eu percebi, eu vou realizar. Então, eu passei por isso tudo, fui para Brasília e nada acontecia. E eu andava na rua e eu dizia, pedia assim, mas aí eu dizia assim, meu Deus do céu, me mata. Mas não me deixa. Não me deixa virar isso, sabe? Eu sei que você foi o primeiro homem de uma amiga minha, que não vou citar aqui, porque não tem nada a ver. Mas você foi o primeiro sexo de uma amiga minha no Rio de Janeiro. Mas eu transava com mulheres também, com muita facilidade. Eu nunca tive um impedimento técnico. Nunca tive um impedimento técnico. Era uma coisa assim. E durante muitos anos eu transei com homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres. Até que depois do marco, não. Aí eu enveredei por isso mesmo. Mas não tenho nada contra. Eu adoro as mulheres. E eu gosto, sabe do quê? Eu gosto de mulher com quem eu tenho intimidade. Que a gente se deita na cama. A gente vê televisão, bota a perna, encosta. Mesmo que não tenha sexo, pode vir a ter. Mas não é necessário, sabe? Mas isso eu também tenho com os meus amigos. Adoro ficar com aquele monte de gente jogada na cama vendo televisão, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ver.